Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, tem um cara falando que tá querendo vender um camaro pra mim Então vamos lá, vamos lá na cidade, ele tá lá no centro, é um cara ali, acho que é aquele da Yakuza, tá ligado, do peixe Acho que ele tá falando que tá querendo vender um camaro, vamos lá, vamos ver que porra que é Ele tá ali na frente ali já, a cidade tá caindo um pouco FPS, tá um pouco neblina, quando fica esse clima assim no jogo pra mim, cai o FPS pra caralho, mas pra vocês não sente muito não Mas é por isso que eu tô indo devagarzinho, porque senão eu bato Bora ali, tá ali na frente Eita porra, ainda bem que não tem ninguém olhando Vamos lá, o cara tá ali na frente ali Tá aqui, passei aqui, agora ele tá aqui na direita Já fui na contramão mesmo Não, o cara tá ali, ele tá querendo vender aquele camaro ali E aí, mano Tá querendo vender esse camaro aí mesmo? Opa, fala aí Tonhão E aí, tá querendo vender esse camaro aí mesmo? Eu tô, pô Tá tudo tunado, tá pegando 360 na pista Caralho, aí sim Tá querendo quanto nele? 400 mil Aí quebra, mano Porra 400 mil, velho Ele tá 420 mil na loja Mas a tunagem dele vai ser uns 450 Porra, tem que baixar um pouquinho esse valor aí, mano 390 O que que é aí, Valor? 390 390 390 Isso Nossa, ele tá meio sujo aqui, né, vai É, tem que dar uma lavadinha ali Mas se quiser eu pago ali a lavagem dele 390, né Vamos fazer assim, então, 380 mil 380 mil E aí 380 mil É um valor bom, mano 380 mil Pô, 85 eu não vou ter, mano Tem correto aqui, 380 mil, velho Porque aí os 5 mil eu troco a pintura pra você Eu mesmo pago a pintura O carro tá tudo tunado O carro tá tudo tunado Tá bonitão Não tem outro carro que pegue essa velocidade dele Quer dar um teste aí? Deixa eu fazer um teste nele, isso dá uma volta Entra aí Vamos ver se realmente o bicho é bom Tem uma pista aqui, ó Se virar ali, ó Dá pra ir na pista Tá, bora lá Era pra trás ali, mas vamos por aqui Ué, tá marcando pra mim Aqui na frente Aqui na frente Não, eu não marquei Calma aí Vamos marcar de novo Aí, agora tá marcado Ele é meio tenso pra frear Mas pra dar fuga Se for querer dar fuga também com ele Ele é bom, hein Então, eu tô testando aí O bicho é É brabo mesmo Quando chegar na pista Você dá uma esticada com ele Eita porra O que que eu vi? Eita, é briga ali de caminhoneiro? Só pode Aí, eu dá uma esticada aqui Pode dar uma esticada aí Vamos ver quanto que ele vai pegar É, chegou a 300 mil Tá meio que lagado, parece Não, é que você fica na... Como passageiro aí Dá essa impressão É, 330 Na descida ele pega 360 Não tô vendo isso não, ele tá 380 Tá meio bugada, tá meio que, sei lá A parada ali, na hora que ele tinha que ter mais rápido Mas tá mais rápido, ele ficou mais lento Não tem de nada Na descida É, mas mesmo assim, velho O bicho tá bom Fazer uma volta ali Ele ainda é confortável Deixa eu dar uma olhada por dentro Ah, velho O bicho é bonito demais por dentro Ele é em tudo de couro, tudo bonitinho Ai, sem querer dá um ranhão Tá tranquilo Tem que pintar ali Já vai ter que ser uns 385 Não, calma aí, porra Aí, se riscou do lado Não, mas isso aí na pintura ali Troca É, o bicho é bonitão mesmo, hein Porra Ele é, o bicho dele é muito gostoso, velho Tem que tocar essa tinta aí dele Esse branco aí ficou Muito paz e amor Você leva ele e mais um pastel de flango Pô, um pastel de flango Você falou que era baralha de graça, mano Então, eu tô te dando um pastel de flango com ele Ah, porra Caralho, eu passei por uma moto ali Que eu nem sabia que tinha moto Tá aí Rapaz, eu acho que eu deixei minha moto lá destrancada, velho Essa frente dele é bonito pra caramba Sim, ele é bonitinho demais, velho Tem uns caras novos aí Lá nos tal do Toretto Os caras aí que estão mexendo no carro agora, né Não sei É eles que estão? É, agora eles estão com a oficina aí Por isso que eu não quero gastar muito nesse carro Vou botar o carro com eles Voltar ali pra cidade Eita, só arranhei uns aí Mas tá tranquilo Aqui Não vai perder a mente não Tá tranquilo É, minha moto Não tá mais aqui, né Parece que alguém levou minha moto Tranquilo Ainda bem que ela tem seguro Minha motinha acabou Cadê minha moto? E aí, ô japa Tá aí? Alô, japa Japa, alô Cadê o japa, mano? Sai do carro aí, tio E aí, mano? Vocês viram minha moto aí? Algum de vocês três, é? Ih, a cidade parou Eu caí Tô falando igual um retardado aqui Ó Tô bom do parado Eu caí Tem que esperar um pouco Tu não é o Tonhão Do canal lá do YouTube? Acho que não, mano Não, é não Cara Não, não Meu nome é Zeca Pacete Oi? Meu nome é Zeca Pacete Massa Tem nada não, pô Eu vi teu vídeo hoje, pô Eu não sei de nada não, tio E aí, mano? E o Camaro? O que a gente vai fazer com esse Camaro aí? Fala aí, Tonhão O que a gente vai fazer com esse Camaro aí? Vai querer comprar ele? Ah, mano Eu queria aqueles 380k, mano Vai aceitar, não? 380? 380, mano Você tem ele aí? Ah, não tá na minha mão Não sou idiota Mas eu tenho ele Não, eu sei Então eu tô te vendo, pô Você tem que tá com ele na mão, essa porra? Não, acho que não Calma aí Bota o valor aí, 380k que eu compro ele, mano Olha a polícia voltando aí Ele está voltando Se tiver coisa errada aí, pega, hein Não, tá suado Tá suado? Onde é que tá entrando o Camaro e vazando? É, tem que tá com o dinheiro na mão, mano É, tem que tá na mão Calma aí Vamos aqui, retirar 380 mil De faca cor, 8.400 Cadê o cara, mano? Aqui Aí, bota aí de novo Aí, bota aí de novo, é Aí, mano Aí sim Valeu aí pelo negócio, hein, mano É, nós Precisa aí de outro carro alguma coisa? Toma aí Toma aí, tranquilo, mano Agora eu tenho que farmar mais dinheiro, né, mano? Agora eu tô pobre, essa porra Tava rico agora pouco Agora eu tô pobre de novo Ah, mas você nem vai gastar muito dinheiro com ele Só trocando a cor já tá ótimo Já tá tudo tunado Ah, pode crer, então Essa é a vantagem, né, velho Mas valeu, hein Valeu aí, mano Valeu aí Agora vamos lá na garagem Pegar nosso Camaro Agora a gente tem Camaro E aí, mano Agora sim Agora eu tô com o Camaro, hein, mano Já falei pro cara ali Aí sim, irmão Pegou um carrão, hein É, mano Agora sim Agora a gente vai ali na garagezinha Tá aqui na minha reta Vamos pegar essa criança E vamos trocar a cor dela Vamos lá Minha sobrinha tá gritando ali Que o caramba Vamos lá E dá uma trocada de cor na criança Agora sim, mano Rapazes, eu tô achando que os vídeos Vocês estão ficando meio joativo pra vocês, né, velho Eu vou começar a soltar um vídeo por dia só, velho Tô sentindo isso Vocês tão querendo Vocês tão meio que Não tão mais conseguindo Gostando de ver os vídeos Então eu tô achando melhor Tacar um vídeo por dia, velho Ué, ela tá falando pra caramba já Vamos aqui Vou clicar em guardar Pra desbugar qualquer coisa Agora a gente vem aqui pegar E agora a gente pega o Camaro 2017, criança Agora nós temos um Camaro Um Camarinho Agora nós temos um Camaro Nossa, esse Camaro é muito top, mano Que que é isso? Você pode ficar tranquilo aí Que eu vou pegar outros carros, mano Mas aí pra isso a gente tem que trampar, velho Você sabe disso, ó Isso aqui foi 380, mano Isso é louco Vamos lá dar uma pintada Nossa, vamos olhar por dentro Vamos olhar por dentro Todo esse carro Se liga como que ele é, mano Todos os detalhes ali em cima Passageiro, ibag Tem um airbag pro passageiro ali em cima Tá avisando, né Aqui ali tem um touchpad Pra gente poder acessar as opções do carro Aqui tem um para-brisa ali, né Aqui tem um velocímetro da criança Todo top Todo bonito Caraca, olha os detalhes aqui por dentro Vocês são loucos, tio Agora a gente tem um motão e um carrão O que que tá faltando pra gente agora? Tá faltando uma arma, lógico Talvez trocar de casa Talvez trocar de casa O que que vocês acham? Deixa nos comentários aí Então vambora lá no local É porque eu só quero trocar a cor deles, tá ligado? Só vou trocar a cor Porque eu quero levar lá naqueles caras lá na mecânica, tá ligado? Aí lá eles vão dar uma Um tchan no carro Vamos lá, marquei lá o local Tá, tá pra cá, pra esquerda Carre, corre, mano Cê é louco, o bicho corre demais E o bom é que agora a gente aguenta mais pancada, né, mano Acabou, acabei, tiozão Sai da frente aí, velho Bozeninha Bozeninha Pra nem saber a polícia não tá ali Faço no sinal vermelho mesmo Vejo o neguinho ali Bozeninha vai até ficar, que eu gostei dessa bozeninha Esse neon embaixo do carro ficou top também, né, velho Vamos dar uma mexidinha Vamos lá Vamos ver o que a gente pode fazer no Camaro Vamos ver uma cor massa Eu sei que muita gente vai querer tal cor Outros vão querer tal cor, mano Mas aí, eu vou botar a cor que eu quero, tá ligado? Será que dá pra gente botar spoiler? Não Dá pra botar isso aqui? Não Exaustou? Não Aqui também não O que que é isso? Também não Também não Ó, também não E aqui? Não Agora aqui ele falou que tá tudo tunado, né Ó, melhorzinho Break Melhor também Transmissão Melhor Rapaz, meu subito tá gritando pra caramba lá, velho Deve tá saindo tudo no vídeo Ah, aqui é a suspensão Já pegou a melhor também A menorzinha Ah, o árvore Ele botou o upgrade sempre O carro vai tá mais pancada Um Light Deve ser ali embaixo Plate é a placa Placa traseira tá boa Ah, o resplay Aqui é a pintura, mano Aqui que o negócio vai pegar, tá ligado? O que que a gente pode tentar fazer com esse carro, ó Esse aqui ficou top já, tá ligado? Olha como é que ficou bonito Mas vamos dar uma mexida Vamos ver Esse aqui é a cor que tava, praticamente, né Esse aqui Que o branquinho não fica ruim não Calma Olha esse vermelho, mano Puta, que pariu, hein Esse vermelho tá entre os que eu posso colocar, hein Vermelhinho Vamos ver outro Laranjinha Mais ou menos Aquele red ali ficou bonito Vamos passar devagarzinho Gostei demais desse aqui também Dá um Dá uma cor diferenciada no carro Esse aqui ficou top Olha esse pink, hein Porra Esse rosinha ficou top também Vamos aqui Cadê? Esse laranjinha Ficou massa, mais ou menos, né Amarelo aqui é foda, né Todo mundo tem que amar amarelo, né Amarelo fica massa Mas sei lá Amarelo é muito Já é muito rodado, né Esse aqui, ó Esse amarelo já é muito Sei lá O que vocês acham, hein O que vocês acham? Deixa nos comentários aí, cara As cores que vocês acharam massa Que eu posso voltar e trocar a cor dele, tá ligado? É barato, né Ó, tem esse aqui que é amarelo Padrão Vamos ver Vamos passando aí Outra que tiver maneira Ali em cima a gente vai trocar a cor depois, hein Eu acho, né Acho que é a cor secundária Olha esse verdinho cana Esse verdinho cana Com aquele teto ali preto, mano Acho que vai ficar top, hein E outra Combina mais com nós, né Cabelinho verde É, vamos ver Vai passando Tem umas cores que é muito top, mano Olha essas cores aqui, velho É muita cor pra você decidir, tá ligado? Não tem nada da cor de um carro, velho Vamos descer aqui Vamos ver, vamos ver Azulzinho, mais ou menos Queria ver um preto, cara Até agora não vi um preto, preto, tá ligado? Ó, tem esse Esse aqui ficou massa também Foi esse aqui que o cara botou É, mano Não tem preto, será? Vamos ver, black O black tá meio vermelho, ó Tá ligado? Tá meio vermelhinho Ó, o fosco Essa cor aqui é meio fosca É a fosca, né Eu gosto de cor fosca também, mano Red fosco É, mano Vocês vão ter que deixar nos comentários Que cor, velho Na moral Tô gostando muito também dele amarelinho assim Green Caralho É muita cor, velho Eu tô ouvindo a voz de alguém, mano Sei lá, hein Metallico Um branquinho Esse vermelho metálico aqui Ficou top demais também, velho Cara, eu acho que eu vou ficar com um vermelho, hein, mano Nossa, é muita cor pra decidir, cara Eu não sei qual cor pegar, mano Tá doido Vocês vão ter que deixar nos comentários Não tem como, não, mano Eu vou botar qualquer cor ali que eu gostar Vocês vão deixar nos comentários pra eu me ver, mano Eu vou botar esse verde aqui, eu acho, velho Vou botar esse verde Vocês deixam nos comentários aí que cor que eu boto, mano Agora a parte de cima, provavelmente, isso aqui vai mudar, né Não, tá mudando o interior Tá mudando o interior do carro, mano Calma aí, vou botar a primeira pessoa Ó Aqui a gente pode escolher o interior do carro Lá fora é verde A gente podia botar um verdinho aqui dentro também Ó, vai ficar tudo verde, tá ligado, ó O pretinho, tá ligado, vamos ver O pretinho é o primeiro, deve ser, né Black Deixar bem black Deixa essa cor aqui E agora a gente muda o vidro Vidro é a última opção Window Ah, eu queria a parte da frente também mudada, mano Mas tá bom Só muda dos lados ali É, rapaziada Ficou esse verdinho aqui, mano O que vocês acham? Deixa nos comentários aí Eu sei que tem muita cor massa ali Mas, porra, é muito difícil de escolher, velho Deixa eu... Aí, ó Olha como é que ficou o bicho Ficou bonito, velho Só faltou mudar a cor da luz ali de baixo, né O do neon, né Não vai combinar o azul com o verde, né Vamos só trocar essa cor aí Que é... deixa eu ver Light Neon kit Neon cor Vou botar uma cor aí Verde Vermelho É, mano, vocês vão ter que deixar aí, mano Nos comentários O que vocês querem Deixa tudo certinho Aquele comentário que tiver mais curtida Eu troco a cor do carro Tranquilo? Não fica com raiva não Que eu sei que vocês estão... Fica louco, né Não, pega que é outra cor Não, digita aí, caralho Digita aí Vou deixar aqui Lime Green Só pra combinar E tá aí nosso carro, mano A cor é de menos A cor a gente muda rápido Depois a gente vai ter que testar Levar ele lá no... Pra testar ele vai ser o próximo vídeo, tá Mas o bicho ficou bonito, mano Olha isso, cara Meu pai do céu Se vocês falarem que esse carro tá feio Minha mãe Olha isso, velho Esse panorama que a gente tá dando aqui no carro, velho Devagarzinho, pá Vamos ver por dentro Olha isso Que que é isso, jovem Deixa eu estar bonitinho demais, mano Pretinho aqui por dentro Tudo certinho Então é isso aí, mano Próximo vídeo a gente vai dar uma testada nele Deixa nos comentários a cor que vocês gostaram aí Que eu mostrei, tá ligado? Que ficou massa pra você Aí o comentário que tiver mais like Eu pego e troco a cor Tranquilo? Então vamos lá Porque a gente tem que fazer money E de carro agora vai ser melhor, beleza? Então espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like E deve ter minha sobrinha gritando pro fundo aí do vídeo Quase toda Mas valeu, falou Até o próximo vídeo Fui I wonder what went wrong Fui Fui